O governo indiano esclareceu hoje que não vai proibir a exportação de vacinas produzidas no país. Com isso, o Brasil confirmou que deve importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que deve custar cerca de 56 milhões de reais e chegar ainda neste mês. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as negociações para a compra das doses estão em estágio avançado. A Anvisa já autorizou a importação e acompanha os detalhes do processo. Em nota conjunta com o Ministério da Saúde, o Itamaraty diz que não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para exportação de doses da vacina contra o coronavírus produzidas por farmacêuticas indianas. Informou que representantes do governo brasileiro discutem os trâmites aqui e em Nova Delhi, capital da Índia. O Itamaraty iniciou as negociações ontem, depois que o principal executivo do Instituto Serum, responsável pela produção das vacinas na Índia, informou que o governo do país havia proibido as exportações do imunizante. Hoje o laboratório voltou atrás e garantiu que a exportação será permitida a todos os países. Técnicos da Fiocruz e da AstraZeneca, o laboratório responsável pela vacina de Oxford, se reuniram novamente com a Anvisa para discutir os termos para autorização do uso emergencial do imunizante. A fundação afirmou que aguarda o recebimento de informações detalhadas dos fabricantes sobre a produção e o controle de qualidade para submeter o pedido à agência. Informações comerciais, informações de logística, informações de produção, tudo isso vai possibilitar a obtenção da autorização de uso emergencial da vacina e também as providências para a importação da vacina no menor tempo possível. Cada dose deve custar o equivalente a R$ 28. O investimento na compra de 2 milhões de doses deve ser próximo a R$ 56 milhões. A Anvisa disse que atende a todos os laboratórios produtores de vacina contra o coronavírus, mas ainda não recebeu nenhum pedido formal para uso emergencial ou registro definitivo de imunizantes no Brasil.